A página esquecer de tudo E vamos no momento sano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer